Avião cai no interior do estado do Acre. Essa notícia aconteceu dia 18 de março de 2024. Em Manoel Bono, cerca de 7 pessoas estavam no avião, está repercutindo em todos os sites nacionais, Metropolis, G1, UOL, e está virando notícia internacional. Porque o estado mais crítico que aconteceu foi esse jovem Jefferson de 26 anos. Quando o avião estava caindo, ele pulou do avião e conseguiu sobreviver. Porém, as outras 7 vítimas foram morrendo durante a semana internada no hospital. Infelizmente. É uma notícia triste, mas que está repercutindo devido à sobrevivência desse rapaz, Matheus Jefferson. Ele resolveu, como ele tinha treinamento em academia, militar também do exército, ele pulou do avião e conseguiu sobreviver. Ele abriu a porta e quando abriu a porta, o avião já estava em queda, ninguém pode julgar, e ele resolveu pular. E as outras pessoas com medo, sem experiência, ficou no avião. E essas pessoas sofreram várias fraturas e foram internadas, levadas para o hospital, socorridas, e infelizmente vieram a óbito. Por exemplo, essa médica, Amélia, também morreu em seguida. Ela foi internada, foi atendida, mas não resistiu também. E várias outras pessoas. São Rony Mendes, de 59 anos, Suyane, Matheus Jefferson, é o que sobreviveu. Amélia Cristina morreu, Bruno Fernandes, Delisiane Salomão, Rolly. Pessoal, são sete vítimas fatais. E a notícia que repercutiu, então, no balanço geral, repercutiu no metrópolis, em todo o país, está repercutindo recentemente. Isso aconteceu dia 18 de março. Mas está repercutindo porque muitos sites estão vendo essa notícia agora. Estão publicando porque é uma notícia, assim, que, infelizmente, é assustadora, né? Que ganha muita visualização. É uma notícia muito forte, então. É uma notícia viral que todos os sites estão publicando, às vezes, para ter repercussão, né? E devido a esses aviões pequenos, né? É, monomotor, teco-teco, conhecido no Acre, tem aumentado muito o tráfego aéreo, né? E como não é um avião muito seguro, essa é uma verdade a ser dita, eu já andei nesse avião. É um avião que balança muito, né? Muita turbulência. É um avião que só tem um motor. Ou seja, quando para, lamentavelmente, cai, né? Então, quando eu andei nesse avião, o piloto ia por cima do rio. Já sabendo a experiência do piloto, né? Com três quedas de avião, esse piloto, se caísse, ele jogava dentro da água. E dessa maneira, não teve jeito. Porque eles caíram no campo, no meio do pasto. São esses vídeos que eu mostrei. Infelizmente, uma notícia muito triste. Pessoal, deixe a sua nota de pesaço, o comentário, e compartilhe esse vídeo. Valeu!